Música Arrumei meu cabelo do jeito que você gosta Troquei de roupa acho que umas vinte vezes Tentei chegar na hora certa mas não dei Você já estava lá com um sorriso me recebeu Meu corpo estremeceu mas me controlei aqui por dentro Você não tem ideia do quanto eu esperei esse momento Vamos brindar, vai lá e pega duas passas e um bom chandom Depois quero que venha tirar meu batom Se eu te conheço bem eu sei que tem o dom Vamos brindar, vai lá e pega duas passas e um bom chandom Depois quero que venha tirar meu batom Se eu te conheço bem eu sei que tem o dom E assim que foi nosso primeiro encontro Hoje eu te amo e pronto Você já estava lá com um sorriso me recebeu Meu corpo estremeceu mas me controlei aqui por dentro Você não tem ideia do quanto eu esperei esse momento Vamos brindar, vai lá e pega duas passas e um bom chandom Depois quero que venha tirar meu batom Se eu te conheço bem eu sei que tem o dom Vamos brindar, vai lá e pega duas passas e um bom chandom Depois quero que venha tirar meu batom Se eu te conheço bem eu sei que tem o dom E assim que foi nosso primeiro encontro Hoje eu te amo e pronto E assim que foi nosso primeiro encontro Hoje eu te amo e pronto Beijo